Hoje nós estaremos comentando aí pra vocês a respeito dessas interessantes fotografias tiradas em Cocoiocchi, no México, em 1973. Depois da vinheta, você conhecerá mais detalhes desse caso. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Jr. Sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios. E hoje a gente vai estar falando pra vocês aí a respeito desse caso aqui, que é um caso clássico mexicano, o caso de Cocoiocchi, onde foram tiradas três fotografias pela família Jimenez, pelo senhor Jimenez. E essas fotografias, elas têm um objeto voador não identificado de uma forma que não é muito comum na ufologia. Era um objeto em forma de perinvertida e que tinha uma espécie de tentáculos voltados pra baixo. Era uma espécie de hastes ou trem de aterrissagem. E existia aí na fotografia cinco hastes. Cinco pontas dessas voltadas para baixo. Mas antes da gente dar detalhes desse caso, Eu queria pedir pra você aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais. Se você gostar desse vídeo, depois, deixe o seu comentário, clica no joinha aí. E te lembro também que toda terça e quinta-feira tem vídeo novo no canal. Então, sem mais delongas, vamos para esse interessante caso. Este impressionante caso mexicano foi inicialmente publicado na revista Contacto Extraterrestres, de número 11, sobre um artigo que foi assinado pelo pesquisador Fernando Telles. E o título do artigo era o seguinte, OVNI Tentacular Fotografado em Cocoioque. Então, como que aconteceu toda essa história? A família Gimenez estava voltando de um final de semana que ela passou numa estância balneária de Cocoioque. E vinha vindo pela estrada em direção à cidade do México. Por volta das 16h45 da tarde, eles observaram no céu um objeto bem estranho, objeto verde escuro, em formato de pera invertida, esse objeto que vocês estão vendo aí na fotografia. E, de repente, o Sr. Gimenez resolveu parar o seu automóvel na estrada e descer para observar melhor aquilo. Uma vez que ele estava achando aquilo muito estranho e não se parecia nem com um helicóptero, nem com um balão, nem com um objeto voador convencional. E aí, descendo do seu carro, observando melhor, a família dele também desceu, a esposa. Tinha filha pequena, acabou ficando dentro do carro. A outra filha também, a outra parente, acabou descendo do carro, observando. E a esposa e os demais parentes ficaram muito apreensivos com aquele fato. Eles queriam ir embora, entrar para dentro do carro e já ir embora. Mas o Sr. Gimenez resolveu tirar fotografias daquele objeto. Então, ele foi na parte traseira do seu automóvel, pegou uma câmera minota, SRT-101, com uma lente de 50mm. Ele estava usando, na época, um filme de asa 200, que é um filme até bom para você utilizar para fotos diurnas. Fica show quando você utiliza esse tipo de filme, naquelas máquinas antigas. E aí, ele bateu a primeira fotografia desse objeto voador não identificado. E depois resolveu pegar uma teleobjetiva também, de 135mm, quando ele obteve mais duas fotografias desse interessantíssimo objeto. O fenômeno todo, ele durou cerca de oito minutos. E durante esses oito minutos, em que ele fotografava e observava aquele objeto, apareceu um segundo objeto, passando rente, baixo, próximo a umas árvores, porque tinha uma mata no local. E esse objeto, depois, ele acabou desaparecendo atrás da mata, dando a impressão até que estava pousando. E só que ele não chegou a tirar fotografia desse outro objeto voador, porque a sua família estava com muito medo. Então, ele tomou, depois que ele bateu a terceira fotografia, resolveu entrar dentro do automóvel e seguir uma viagem para a cidade do México. E aí, lá chegando, no dia seguinte, ele revelou as fotografias e viu que realmente tinha alguma coisa estranha ali. Ele procurou os pesquisadores, os ufólogos ali da região, e um grupo se interessou, que acabou levando aquela fotografia para a Kodak mexicana fazer algumas análises e ver se aquele objeto era alguma coisa convencional. As fotos, então, foram analisadas pelo diretor de serviços especiais da Kodak mexicana, chamado Roberto Padilha. O Roberto, ele fez análises na granulação do filme, nos negativos, dentre outros tipos de análise, e chegou à conclusão de que estava diante de fotos realmente autênticas e os negativos não tinham sido manipulados nem trucados. Ou seja, eram fotografias reais de um objeto voador inusitado que estava no céu de Kokoioque. É digno de registro também um outro fato que aconteceu no dia 24 de agosto de 1978, na cidade do México, um jovem chamado Luiz Alfonso Gonzales Luna, que observou por volta das 18 horas um objeto com as mesmas características do fotografado pelo Sr. Jiménez. Outra coisa que eu queria ressaltar para vocês é que nós publicamos algum tempo atrás um outro vídeo de um objeto que foi fotografado em Portugal em 1990 e que tem essas mesmas características. Eu tenho uma fotografia aqui desse objeto, depois a gente vai deixar nas descrições também esse outro vídeo, se você quiser conhecer mais detalhes desse outro caso que aconteceu em Portugal. vocês estão vendo aí uma comparação entre o objeto fotografado em Kokoioque e em Portugal. Então é bem interessante que esses dois objetos aí, eles são bem interessantes e têm essas hastes voltadas para baixo. Então, embora não seja muito comum casos desse tipo, eles ocorrem vez ou outra. E outra coisa que eu queria falar para vocês, que é bem interessante, nesse livro aqui chamado A Espaçonave de Ezequiel, cujo escritor é o Joseph F. Blumrich, ele é um engenheiro da NASA. Isso na década de 70, ele teve acesso à Bíblia, ao livro de Ezequiel, e lendo ali a visão que Ezequiel teve no deserto, ele chegou à conclusão, esse engenheiro da NASA, que talvez aquela visão de Ezequiel poderia ser uma nave tecnológica. Então o que o Joseph F. Blumrich fez? Ele patenteou uma nave que ele construiu, e o interessante notar nesse objeto desenhado, projetado pelo Joseph Blumrich, é que ele tem a forma de pera invertida e tem essas hastes também. Não necessariamente a visão de Ezequiel possa ter sido, vamos dizer assim, um objeto voador não identificado. porque quem conhece um pouco mais da teologia, sabe que quando você tem uma visão, e o profeta Ezequiel teve uma visão, na verdade aquilo ali pode ter demonstrado algo espiritual e não tecnológico. Mas também a gente não pode descartar. Uma coisa certa, o engenheiro da NASA se interessou em desenvolver aí um protótipo, que ele patenteou, e que se assemelha muito àquele objeto fotografado pelo Sr. Gimenez. Então aí fica a nossa dúvida, que será que esse objeto fotografado em Cocoiocchi, no México, seria de repente já fruto de experimentos de fabricação, de repente, em cima desse projeto do engenheiro da NASA? Seria um protótipo secreto aí do governo norte-americano? Ou será que de fato aquele objeto fotografado seria um OVNI? Finalizando, eu queria falar pra você aí, que esse caso de Cocoiocchi, ele ficou muito conhecido, tanto é que ele foi publicado em várias revistas de várias partes do mundo, inclusive no Brasil, em boletins, em periódicos, naquela época também, e até os dias atuais, esse caso, ele está na ufologia como um caso autêntico de OVNI que aconteceu. Eu particularmente acredito na autenticidade dessas fotografias. E você aí, o que você acredita? Será que era um OVNI? Será que era um artefato tecnológico produzido por aquele engenheiro da NASA? Então, o que você acha? Deixe os seus comentários e até o próximo programa com o Edson Boaventura Jr. E aí, o que você acha que o Edson Boaventura Jr. Obrigado.